Protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que balanço! Fala galera, playmakers na área. E hoje tem muito golaço. Vamos ver os gols mais bonitos de cada ano que foram eleitos pelo Prêmio Puskas. Tem Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan, várias lendas e só golaço. Agora chega de enrolação e bora ver essas pinturas. Começando com o robótico. Cristiano Ronaldo em 2009 contra o Porto. Na época que ele estava voando no Manchester United. Uma pedrada do meio da rua. Em 2010, quem ganhou o prêmio foi Remit Altintop da Turquia. Cruzamento na área e esse foguetasso de primeira, baita golaço. O próximo gol rolou em um clássico em 2011 aqui no Brasil. E para muitos foi um dos maiores jogos do Brasileirão de todos os tempos. Se você gosta de futebol, deve lembrar. Estou falando daquele Flamengo e Santos histórico com Ronaldinho Gaúcho versus Neymar. E foi justamente o gol do Neymar nessa partida que ganhou o Prêmio Puskas. Passando agora para 2012, vamos ver o gol do Miroslav Stott, do Fenerbahçe. Só uma curiosidade. O cruzamento para o gol foi do gênio brasileiro Alex de Souza, craque da bola. 2013 tivemos Zlatan Ibrahimovic, que se aposentou recentemente. Uma bicicleta linda com a camisa da Suécia. De longe, coisa linda esse golaço. Passando para o próximo ano, chegamos em 2014. Copa do Mundo no Brasil. E que quem levou o Puskas foi Rames Rodrigues com um belo gol de fora da área. Dominou no peito e caixa. Em 2015, o prêmio foi especial. Wendell Lira é de Goiânia, aposentou dos gramados e hoje é pró-player de FIFA. Em 2015, ele jogava no Goianésia, concorreu contra ninguém menos que Messi e ficou com o prêmio de gol mais bonito do ano. Em 2016, tivemos o jogador Modifaiz Subri. O gol do jogador da Malásia desbancou o corintiano Marloni e levou o prêmio Puskas de gol mais bonito daquele ano. O gol mais bonito de 2017 foi de Oliver Giroud, jogando pelo Arsenal. Encobriu o goleiro com um chute meio escorpião. Bateu no travessão e entrou. Golaço do francês. Chegando em 2018, o cara que fez o gol mais bonito foi Mohamed Salah, do Liverpool. Esse gol do Salah acabou vencendo um golaço do Arrascaeta de voleio pelo Cruzeiro. Acho que o gol do Arrascaeta foi mais bonito, hein? Deixa aí nos comentários sua opinião. Quem ganhou em 2019 foi Daniel Zori, jogando pelo Debrecen. Uma meia-bicicleta de longe. Belo gol. Em 2020, o gol mais bonito foi do Rio Min Son no Tottenham. O coreano arrastou o meio time do Burnley e meteu esse golaço. Estamos chegando quase no final, galera. Chegamos em 2021 com o gol de Eric Lamela, também do Tottenham. Aquela letrinha sutil, baita golaço. 2022 tem mais uma história super legal. Marcin Oleksi é atleta de futebol para amputados. Desbancou Richarlison e conquistou o prêmio Fuskas de 2022 com esse golaço de voleio. Essa foi a primeira vez que um jogador de futebol para amputados ganhou o prêmio. E fechando a lista dos premiados, em 2023, foi a vez de... Você acha que merece ir para a lista? Conta para a gente aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. É de graça. Não custa nada. E dá uma moral para a gente continuar criando conteúdo aqui sobre futebol. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.